Gente, já há muito tempo que eu não vos mostro a minha dispensa. Vou-vos mostrar hoje. Está completamente vazia, tá? Tenho aqui duas caixas de água. Tenho aquela... vou ligar aqui a luz. Tenho esta marca aqui que tenho que tirar. Minha dispensa está vazia. Está quase vazia. Estes são sacos. São um cor de sacos. Aquela coisa ali era da minha sogra voltar ao lixo. Estas são as almofadas. Estas são como das vazias, tá? Completamente vazias. Mas para não colocar as almofadas no chão, eu deixei aqui. Deixei assim aqui, sabem? Mas está completamente vazio. Tem moedas. Tem ali dois francos. Mas deixo assim que estas almofadas esqueci-me hoje de levar para outra casa, porque eu quero pô-las lá no sofá. Mas levei-as. Deixei-as assim aqui para não colocar no chão, porque pode ter pó. Então deixei assim. O que é que eu tenho? Esta cómoda aqui tem roupa que vou cortar aos bocados para levar para a garagem do Bruno. Porque ele disse-me, corta lá essa roupa toda que estamos ali naquela coisa que não vamos usar. Corta tudo em bocados para levarmos... para eu levar para a garagem. Isto aqui é uma... é uma mola que estava no meu carro, ainda no Renault. Que, Suzana, sabes o que tem ali? Tem contratos de trabalho, tá? Contratos de trabalho mesmo. E aqui tenho alguma massa que tinha por aí. E agora vai cair. E agora, tenho aqui um saquinho que às vezes levo para ir para Portugal de férias. Aquele saquinho ali, que tem uma caixa de uma câmara, da minha câmara. Tenho que ver se começo a usá-la, que nunca usei. E deste lado tenho um figurífico que vou... vou descongelá-lo esta semana para... Tenho assim aqui algumas coisinhas, aliás vou levar um bocadinho de queijo para cima para descongelar. E vou descongelar tudo, tá? Porque não vale a pena... Vou levar aqui, ó. Vou levar aqui, ó. Vou levar aqui para cima. Então, agora vou-vos mostrar direitinho aquilo que realmente eu tenho aqui. Gente, tem ali uma caixa de uma câmara que eu nunca... Agora que eu estou a ver o que é. Ah, é de outra... Ah, eu comprei esta câmara? Gente, nem sei. Não me lembro. Se calhar até está aqui dentro. Ah, olhem, está aqui uma coisa dentro que eu precisava muito para a minha... Para a minha... para a minha câmara. Do meu tripé e que nem sabia que estava aqui. Mas esta... esta... Nós sem este... Sem este... Este... este pedaço aqui de madeira ou de plástico que é, não dá para gravar as nossas... Os nossos vídeos. Não dá para pormos a câmara direitinho. Mas isto foi uma câmara que eu certeza comprei e que foi assim uma compra inútil e que certeza que já... Então é para botar ao lixo. Tenho aqui umas botas que já tenho aqui há anos e para verem como aqui não apanha umidade não estão com umidade nem nada. Então aqui, olha, tenho aqui alguma massa. Aliás, falando em massa, vou ter que levar massa para cima. E queria levar uma... Tenho aqui uma caixa de café. Que... pronto. Que está aqui. Minha máquina abariou. E agora não sei o que é que eu vou fazer o café. Tenho aqui alguns cereais, algum arroz, algumas bolachas. E tenho aqui farinha. Vocês sabem que quando beijo farinha em desconto eu compro, não é? E tenho aqui muito açúcar. Susana, o que é que faço? Já vocês sabem que eu faço receitas, então eu vou precisar. E estas coisinhas eu não bebo para outra casa porque uma pessoa ainda vai precisar. Tenho aqui produtos aqui de limpeza, tá? Amo este limpa-vidros. Tenho aqui feijão que minha mãe me dá. Algumas garrafas de vinho e de champanhe. Eu ia para lavar, mas amanhã faço um vídeo de como é que eu tiro novas. Porque... Gosto sempre de usar aqui uns produtinhos para limpar. E amanhã mostro-vos. No meu vídeo de... De lavar a roupa. Porque eu vi aí que vocês me pediram. E aqui está aqui alguns produtos que eu uso. E... Tenho aqui este antical. O que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã vai haver um vídeo de limpeza, tá? A partir de agora vai haver mais que um vídeo por semana. Então vou-vos mostrar porque eu tenho muitas coisas aqui para... Para... Para organizar. Este aqui é um produto que eu compro no Lidl. Para pôr os vidros. Porque é em spray, tá? E então não fica com marcas. Por exemplo assim. Algumas coisas que eu gosto de limpar com ele. Tenho aqui... Este aqui para tirar. Que eu compro na DM. Para deixar a banca bem limpinha. Tenho aqui... Eu compro sempre muitos... Muitos produtos de... De limpeza. Mais, tá? Este aqui é do carro. Tenho que levar para o carro. Este aqui é em tirar nóduas. É um tiranóduas. Isto aqui... Ah! Isto aqui é para pôr na casa da banca. Na cenita. Isto aqui é um ducho. Isto aqui é uma cera que eu às vezes uso para os meus móveis. Às vezes. Estes. E tenho ali aqui uma misturinha. Que um dia destes eu mostro-vos o que é que é. Aqui atrás tenho... Mais... Produtos assim de limpeza. É o que eu tenho. Aqui deste lado tenho algumas... Algumas tomatinhas. Algumas tomatinhas. Alguns enlatados. Algumas... Coisas assim. Tenho aqui um basílico. Tenho aqui um couscous. Gente, eu gosto de couscous para cima. Para fazer. Que eu estou com uma vontade de comer couscous. Que vocês nem imaginam. Vou levar agora uma latinha de tomate. Pronto. E quero ver qual é aqui. Esta é dois mili... Credo. Já tenho aqui a varila que passou a descontar. De validade. Dois mili e vinte. Oito de dois mili e vinte. Espero que não tenha muita. Tenho aqui dois mili e vinte e quatro. Vem esta aqui. Ah, mas eu vou gastá-la igual. Tenho que a vaca toça três vezes. Também não é por dois, três meses. Esta aqui é vinte e quatro. Este aqui também. Então... Chega de dois mili e vinte e dois. Mas também tenho o que a comer já. Esta aqui tenho o que a gastar já. E esta aqui é dois mili e vinte e dois. Nem sei o que é isto. Ah, estas são aquelas coisinhas assim. E esta aqui... Esta é dois mili e vinte. Um dos sete. Um dos sete. Gente, esta já passou há muito tempo. Mas ela ainda tem um bom aspecto. Ah, mas vou comê-la igual. Muitas pessoas a morrer na fome. Há pessoas muito tempo. Há muitas pessoas a morrer de fome. E então eu vou levar. Vou fazer uma pasta. Aliás, ainda faço uns stories. Vou levar estas azeitonas também. Deixa eu ver já agora a validade. Vejam o que faz. É porque eu tirei tudo. Deixa aí-me ver agora aqui. Também. Credo. Tenho muita massa aqui a gastar. Tenho que comer muita massa esta semana. Que está muito a passar a validade. Porque estas semanas vou fazer só massa. E é isto, gente. Vem. A minha dispensa. Mas já foi bom. Porque tenho aqui. Tirando esta nódula que está aqui. Isto aqui é lixo. Que é para botar ao lixo. E aqui tenho a minha arca. Que agora vou descongelar. Esta arca já é muito boninha. Ela já gasta muita... Muita é luz. E eu não vou levá-la para a casa. Por isso é que ela ficou aqui. Todos os móveis que estão aqui. Nós não vamos levar para a outra casa. Este figurífico também não vai. Aliás, deixa eu ver o que é que... Se posso mostrar. Não. Não posso. Nada do que está aqui posso mostrar. Então vou... Não tem nada. Por isso é que eu não mostrei. Mas tudo o que está aqui. Vou... Este figurífico vou tirar. Vou tirá-lo da luz. Vou desligá-lo. Vou limpá-lo. E tirar para não cheirar mal. E vou botar ao lixo. Tá? Este e este aqui. Esta parteleira. Como vocês veem em cima. Já está partida. Por isso é que eu não levei para a outra casa. Deixo aqui. Eu vou gastar o que eu preciso. Os produtos limpos também vou precisar muitos. Depois quando eu não precisar mais. Eu... Quando eu for embora. Eu pego na carrinha. Meto tudo dentro da carrinha. Boto ao lixo. Tá? Isto foi mais um bocadinho aqui comigo. Se vocês gostarem deste género de conteúdo. É só me dizer. Que eu venho aqui. Gravar mais para vocês. Agora vou para cima. E vou fazer levar este... Este queijo. E vou levar... Esta massa e vou fazer uma pasta. Mas vou fazer aqui uns stories para vocês. Ou no Instagram. Ou aqui. Meto aqui uns... Um... Um story aqui para vocês. Tá? Então pego um beijinho. Amanhã vocês já sabem que vai haver mais que dois vídeos. Pelo menos dois. Eu tenho certeza que meto. Se... O objetivo é meter quatro. Dois de manhã e dois da tarde. Ou três. Não sei. Ainda não sei. Mas mais que dois vou conseguir meter. Por isso um beijinho grande e até amanhã. Subscrevam o canal. Tá?